Bom, então aqui nessa nova videoaula eu vou demonstrar como desenhar o relatório depois de pronto pelo Wizard do Dbase Plus e fazer algumas modificações, mexer em tamanho de texto, letra, cor, formato em geral. Para isso nós vamos entrar no Dbase Plus e começar a fazer os trabalhos. Bom, lembrando que tudo agora no Dbase é orientado ao objeto e voltado para Windows. Então esquece aqueles relatórios em modo texto e impressoras antigas matriciais. O negócio agora é tudo impressora laser, jato de tinta, gerar em PDF. Então aquela pensamento antigo de linha e coluna, do clipper, certo? Isso aí acabou, morreu. O Dbase ainda sim consegue gerar relatórios em modo texto para jogar impressoras antigas. Para isso você precisa emular uma impressora genérica dentro do Windows e fazer uma programação na unha. Aqui a gente está falando de relatórios feitos para orientação a objetos usando impressoras de padrão atual. Então, por enquanto, essa parte antiga aí a gente esquece que é ultrapassado. Bom, na aula anterior a gente criou dois relatórios pelo modo wizard. Eles estão aqui rodando. E agora a gente vai aprender um pouco a mexer nisso aqui. É bem simples porque é tudo visual, você faz tudo com o mouse. Mas vamos lá, vamos tentar fazer uma coisinha. Bom, você vem aqui em cima do relatório. Botão direito, design report. F2, roda, shift F12, desculpa, shift F2, desenho. Ou aperta o botão direito ou dá esse comando. Um outro comandinho que é muito legal é o open source editor. Você vê como o código foi gerado, como a programação foi feita. E pode mexer também. Vou entrar aqui no source editor. Isso tudo aqui, esses blocos e objetos, dão origem ao relatório. Se você escrevesse tudo isso na mão, você teria o mesmo efeito. Só que dá um trabalho do caramba, né? E a gente não quer isso. A gente quer mastigar. Então, eu vou fechar aqui, no meu caso, nesse momento. Vou botão direito, design report. E entrar no modo desenhista, que é o modo de desenho. Aqui eu tenho o meu relatório. Isso aqui é uma página. E dentro da página eu tenho o conteúdo. Do lado esquerdo aqui, eu tenho o inspector. Que é o inspector. Que vai me mostrar tudo que eu posso fazer com determinado objeto. Esse inspector está parado aqui em forma. Que é o formulário. E conforme eu vou clicando nos objetos, anote que vai mudando a propriedade aqui. Aonde eu estou. Nesse caso, eu cliquei no título. E eu vim para form.page template1.text1. Text1 é esse objeto aqui. Ok? Então, já de cara, se eu quiser mexer nesse objeto, eu posso esticar ele. Vamos supor que eu quero colocar ele no meio. Eu venho aqui no inspector. Procuro uma propriedade aqui, alinho ao centro. Eu posso procurar aqui uma fonte mais escura. Itálico. Posso alterar o tamanho da fonte. Alterar o nome da fonte. Posso escolher uma outra fonte. Dou ok. Aqui eu tenho o campinho da data. Vou jogar ele aqui para o meio. Essa fonte aqui ficou um pouco maior, né? Eu posso esticá-la aqui. Tudo com o mouse. A data, eu posso fazer o mesmo. Colocar negrito. Se eu quiser colocar itálico. Se eu quiser jogar centralizado. Certo? Olha que legal. Bom, fiz um ajustezinho aqui. Botãozinho salvar. Fechar. Vou fechar o inspector aqui. Dois cliques. Vou executar de novo o relatório. Já mudei o estilo dele. Tranquilo? Bem fácil, né? Agora eu vou pegar esse número da página e vou jogar ele aqui em cima. Suponhamos que eu queira a página aqui em cima. Eu fecho. Botão direito. Design report. Vou rolar aqui para baixo. Vou fechar aqui essa tela. Vou abrir aqui ao máximo. Vou rolar. Vou achar aqui a página. Eu posso ir subindo ela com o mouse. Tá? Ou eu posso apertar o F11 para vir o inspector. Que é o inspector. F11 vem e F11 vai embora. Eu posso vir aqui no topo e jogar topo zero. Jogando topo zero, ele já vai lá para cima direto. Olha lá. Em vez de eu ficar zanzando sozinho com o mouse, eu já dei topo lá. Já joguei ele para cá. Então, eu posso vir e colocar aqui página. Ok? Olha que fantástico que foi rapidinho. Eu coloquei. E se eu quiser escrever página aqui? Como que eu faço? É bem simples. Eu posso pegar e colocar um texto. Vou diminuir aqui a minha tela. Eu ambrei aqui e diminuiu aqui. Eu posso jogar um texto aqui para escrever página. Então, eu posso vir aqui, se eu não me engano, em View, Tools, Component Palette. Olha lá. View, Ferramentas, Component Palette. Paleta de componentes. Aqui vem a minha paleta de componentes. Eu tenho aqui o Text Label. Clico aqui e arrasto para cá. Coloquei um texto do F11. Vou fechar aqui meu Component Palette. Venho aqui na propriedade Text e escrevo página. Posso fazer um ajuste com a seta aqui para ficar bonitinho. Escrevi página e coloquei aqui em cima. Então, suponhamos que eu quero uma cor diferente também. Eu posso procurar aqui ao lado esquerdo do Inspector. A propriedade Color. Color normal. Por exemplo, um azul. Ok? Feito isso, salvo. Fecho. Dois cliques. Executo. Olha lá. Então, eu coloquei uma cor diferente e coloquei página aqui. E a página agora não fica mais embaixo, fica em cima. Ok? Se eu quiser trocar essa palavra aqui em vez de Gants, Marca, Soma Total, Inglês, Eu vou modificar isso aqui que eu quero em Português. Fecho. Estou direito. Design Report. Paro aqui em cima. Venho aqui no Inspector. Clica aqui na propriedade Text. Aperta a ferramentinha. E vou trocar. Soma Total. Troca o texto que eu quero. Total do débito. Se eu quiser acompanhar o padrão que ele fez, né? Se eu não quiser, eu posso tirar e colocar o texto que eu quiser. Ok? Se eu não quiser essa cor, eu quero uma cor em vermelho. Venho aqui. Na propriedade aqui, ó. Color normal. Vermelho. Ok. Clica aqui também. Procura a propriedade Color normal. Clicou aqui. Vermelho. Ok. Posso pegar aqui e colocar um negrito. Ok. Bom, e note que eu estou fazendo tudo isso aqui sem programar nada. Sem entender programação. Entendeu? Eu venho, desenhei do jeito que eu quis, fechei, executei, ó. Já está pronto. Suponhamos agora que eu queira colocar mais um campinho aqui, que não estava nesse relatório. Tá? Então, eu lembrei que eu quero colocar o apelido também. O que eu faço? Eu posso apertar aqui o botão direito, design. Aqui eu tenho os campos, aqui eu tenho os campos, esse nascimento aqui, ele está bem grande, né? Eu posso diminuir. Quando eu diminuo, eu diminuir o título e tenho que diminuir aqui o tamanho também. Tem um recurso legal aqui, ó, que eu posso pegar e clicar no título, no primeiro objeto. Segundo, seguro o shift, clico no segundo e procuro aqui um botãozinho que fala assim. Não sei a pronúncia certo, shink to small. Quer dizer, vai para o menor. Eu aperto e ele já fica com o tamanho certinho do menor, ó. Aí eu posso arrastar para cá. Ok. E posso colocar aqui nesse campo o apelido. Como ele ficou meio fora, eu posso clicar nesse objeto aqui. Seguro o shift apertado, clico nesse. E vem aqui nesse botãozinho, ó. A linha é ao topo, ele joga para cima. Faço isso novamente. Clico aqui. Shift apertado nesse cara aqui. E jogo para cima. A linha é ao topo. Ok. Ele deu uma desconfigurada aqui. Que é meio comum ele fazer assim. Essa se perdida aqui que ele faz. Eu creio que é porque o tamanho aqui está muito grande. Ele se perde de vez em quando. Eu vou diminuir aqui. Marcar com esse, ó. Com o shift, os dois. E vou de novo no esmalte. Para ficar pequenininho. E agora eu vou clicar nesse, com o shift nesse. E vou alinhar ao topo de novo. Olha, ele fez um rolinho de novo aqui. Desde em quando acontece isso. Eu vou descer com a setinha. Ele não é perfeito. Tem hora que ele dá uma desreguladinha aqui. Mas você corrige facinho. Bom, então eu quero jogar aqui o apelido. Eu vou salvar. Aqui eu tenho o costume de salvando. Para não perder se der algum problema. O que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui, ó. E apenas copiar. Eu vou clicar nesse cara aqui. Então, direito. Copy. Clica aqui fora. Botão direito. Peste. Ok. Criei um campo novo. Eu vou pegar o tamanho dele. Eu vou diminuir. Para ficar bonitinho. Eu vou dar F11. E vou colocar aqui. Na propriedade de texto. Apelido. Então, em vez de nome. Apelido. Então, ok. Vou clicar aqui. E aqui. Vou alinhar o topo. Ok. Já alinhei. Vou clicar agora aqui no campo. Que é os dados da tabela. Vou dar um copy. Clico aqui fora. Dão um paste. Botão direito. Venho. Arrasto ele para cá. Vou clicar com o shift. Nesse cara aqui. Vou pedir um small. Para ficar pequenininho igual. Vou mandar alinhar a esquerda. Vou clicar aqui. Com o shift. Nesse outro objeto. Alinhei o topo. Ele dá aquele probleminha. Que eu já expliquei. Que dá mesmo. Vou descendo com a seta. Como eu disse. Ele não é perfeito. Tem hora que ele se perde aqui. Alinhei. E coloquei o apelido. Agora eu quero realmente. Mexer com o campo. Apelido. Em vez do nome. Então eu clico aqui. Venho na linha aqui. Texte. Ele escreveu um palavrão aqui. Que é a linguagem de programação mesmo. Eu vou clicar aqui. E vou trocar. Em vez de nome. Apelido. Não me importando muito. Com tudo isso aqui que está escrito. Só vou trocar o campo que eu quero. Olha lá. Ele já modificou. Para o apelido. Vou salvar. Vou fechar. Dois cliques. Está aí o nosso relatório modificado. Então vocês viram que é muito fácil. Depois do Wizard. Preparar. O relatório. Você ir lá e modificar. Personalizar. Para o que você quiser. Então. Essa. É a aula que a gente fez. Ok. Se você quiser. Dar uma olhadinha no código fonte. Botão direito. Open. Em source editor. Tudo que você modificar aqui. Acontece lá também. Por exemplo. Nosso título era relatório agenda. Posso colocar. Real agenda. Teste 02. Teste 01. E salvar. Eu dou um control W. Se eu executar de novo. Você vai ver que. Ele modificou aqui. Então a propriedade que eu mudei. Não foi aqui. Mas sim aqui em cima no título. Se eu vir novamente. Botão direito. Open source editor. E procurar aqui para baixo. Onde está. Essa escrita. Que ela vai estar aqui. E quiser fazer igual. Coloca o real. Agenda. Teste 01. Aí eu estou modificando. Onde ele vai estar lá. Eu posso modificar. A cor. Se em vez de blue. Se quiser colocar vermelho. É red. Se eu quiser. Diminuir a fonte. Em vez de 12. Vou colocar 10. Se eu quiser. Falar. Eu não quero mais bold. Eu mudo de true. Para false. Isso aqui é programação na unha. Control W. Dois cliques. Executo novamente. Eu estou mexendo no código fonte. E o produto final. Se altera. Mas como a gente tem já o designer. E é muito mais simples. Fazer pelo designer. Para que modificar na mão. Então. Até a próxima aula. Vamos que vamos aqui.